Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou o Guilherme Castro e mais um vídeo aqui pra você, dessa vez AlgoBot no canal, um jogo novo aqui pra vocês conhecerem. Talvez deve ficar somente neste episódio pra vocês conhecerem esse jogo que é uma mistura de puzzle com lógica e programação, cara. É muito bom pra você poder entender como funciona esse mundo da lógica, você que quer iniciar na programação. Isso aqui é uma boa ideia pra você começar, beleza? O jogo saiu agora dia 14 de fevereiro, lançado pela Fishing Cactus e tá saindo por R$24,00. Link na descrição se você quiser conferir um pouquinho mais desse jogo e comprá-lo pela Steam, beleza? Vamos lá então, eu coloquei o jogo em espanhol, ele tem os idiomas inglês, francês, entre outros, mas eu coloquei o espanhol sendo uma língua que eu tenho um pouquinho mais de domínio e como ser mais parecido do que o próprio português. Vamos lá, vamos jogar e esse aqui é o nosso Compi, é uma espécie de um AlgoBot. Ele vai explicar aqui, trouxemos um AlgoBot, um da primeira geração dos robôs aí, né? Ahn, justamente quando já não tinha mais nada e agora ele é o Computador Operativo Móvel Personal, esse é o nosso Compi. E vamos lá, como é que funciona esse jogo? Ele falou, vamos calibrar, beleza? Então, como é que funciona? Ele tá dizendo que a gente tem que levar o nosso robô de um lado esquerdo para o lado direito e pra isso a gente tem que fornecer comandos pra ele. Então, aí começa a lógica e a dificuldade vai crescendo ao longo das fases que você vai passando, correto? Então vamos lá, é mais ou menos a gente entender qual o movimento que esse robô vai ter que tomar, né? Então ele vai pra frente, mais um pra frente, ele vai virar para a esquerda e ali ele vai andar pra frente, ele vai virar para a direita e ele vai andar para frente. E ele anda pra frente mais uma, que é daqui pra cá, né? Vamos dar o Play e vamos ver se vai ser isso aí, ó. Virou, pra frente, direita, pra frente e chegou. Pronto, calibramos os comandos e vamos avançar aqui o nosso progresso. Bem-venido, vamos para os bem-feitos, bem-hecho, bem-hecho. Vamos lá para a próxima fase. Agora as coisas vão começando a complicar um pouquinho mais, hein? Temos uma cinta, né? Uma esteira transportadora aqui. E aí nós temos que ativar essa esteira. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai pra frente uma vez, ele vai pra frente mais uma. Creio eu que ele tem que virar aqui pra direita e pressionar o botão. Depois que ele pressionar o botão, ele vai virar pra esquerda. Vai andar um e dois. Vamos ver se é isso? Creio eu que sim, se não, ó. Virou. Apertou o botãozinho. Virou. Ah, tá. Então faltou mais um outro comando aqui. Volta. Aqui, ó. Vamos tirar. Eu queria colocar o comando. Ué, rapaz. Tá, volta. Beleza, ele voltou ali. Vamos tirar esses dois comandos. Então o que eu fiz? Ele veio pra cá, virou pro botão. Ele vai, vamos lá. Duas pra frente. Ele virou pra direita. Apertou o botão. Ele vai voltar pra esquerda. Ele vai ficar aqui pra frente. Vai virar mais uma pra esquerda. E depois ele vai seguir em frente uma e duas vezes. Vamos ver se é isso mesmo? Virou. Apertou o botão. Vira pra esquerda. Vira pra esquerda. Segue direto. E chegou. Pronto. Entenderam como tá funcionando a lógica da coisa aí? Então você tem que ter uma boa noção espacial também. Isso é legal. Isso é legal pra você ter essa boa noção espacial. Vamos lá. Reativado. Um novo e completo processo para manobra pra você. Vamos lá. Agora te permite girar 180 graus. Uma volta e meia. Então é justamente isso aqui ó. Já é um comando. Então olha só a programação. Que legal né? Já é um comando que a gente consegue fazer uma volta e meia. Então ele vai ir pra frente. Pulou pra cá. Ele vai ir pra frente mais uma vez. Então ele tem que apertar um desses dois botões. Então ele vai virar pra esquerda. Vai pressionar o botão. E daqui ele vai dar 180 graus. Pressionar o botão. Como ele vai tá virado pra cá. Ele pressionou o botão. Caramba buguei. Vamos lá. Mais uma vez ó. Foi pra frente. Foi pra frente. Vira pra esquerda. Aí ele tem que ir pra frente. Apertar o botão. Não é? Correto. Isso aí. Aí daqui. Ele dá 180 graus. Ele vira. Ele anda. Uma. Duas. Aperta o botão. Agora sim. Aí depois ele. Como ele vai tá virado pra lá. Ele faz mais um 180. Anda pra frente. Vira pra direita. E pra frente. Pra frente. Vamos ver se é isso. Eu escolhi apertar o botão aqui. 180. Segue direto. Aperta o botão. 180. Direita. Passou. Aê. Boa. Agora sim. O negócio é. É. É lógica. É a lógica de programação. É mais ou menos essa é a lógica de programação. Vocês vão ver. Que vai começar a aparecer comandos. Que vão ficar. Repetitivos. Né? Então pra quem conhece programação. Tem uma. Uma. Uma linguagem. Né? Quando você faz a programação. Que é a de repetição. Que é no caso desse. F1 aqui. Por exemplo. Então. O que que vai acontecer? A gente não vai conseguir preencher. Todos os comandos nessa linha. Então a gente vai utilizar esse F1. Como um comando de repetição. Pra movimentos iguais. Né? Que são repetidos. Obviamente. Então vamos lá. Aperta um. Pra frente. Ó. Vamos lá. Aqui vamos fazer o comando de repetição. Pra frente. Pra frente. Vira pra direita. Pra frente. Aperta o botão. Correto? E aqui. Esquerda. Porque aí ele vai continuar seguindo reto. E volta a repetir. Então comando F1. Ele vai repetir isso. Então aqui é o mesmo processo. E aqui o mesmo processo. Só que aqui é a diferença que ele ainda vai. Seguir em frente. Depois. Vamos ver? Direita. Apertou o botão. Esquerda. Seguiu em frente. Dois. Direita. Botão. Isso. Esquerda. É. Virou. Botão. Virou. E foi pra frente. Aê. Boa tarde. Algo bot. Boa tarde. Comp. Nossa. Isso aqui é interessante. Quero ver na hora que o negócio começar a ficar. Quem que conhece de programação. Vai sentir facilidade nisso aí. Isso é bom. Pra você poder. Realizar alguns códigos. Né. E aí você tem alguns comandos. Tipo. Wild. Ah. For. E tudo mais. Vamos lá. Temos mais um aqui. Que a gente vai utilizar essa repetição. E o que que é isso aqui? Ah. Tá. O algobot vai tirar alguma coisa da caixa. Então ele vai tirar. Ele vai tirar isso aqui. Vamos testar. Ó. Ele falou que vai. O algobot. Recorrerá e levará o contenedor. Né. E aqui ele vai. O algobot soltará. Então ele vai pegar isso aqui. E vai soltar aqui. Né. Eu acho que isso aqui é uma espécie de um elevador. Vamos testar. Então ele vai pra frente. Mais uma vez. Pra frente. Ele vai virar pra esquerda agora. Virou pra esquerda. E aqui. Ele virou pra esquerda. Ele vai pra frente. Mais um. E ele vai. Retirar aqui. Né. Correto. Soltará. Então ele vai retirar primeiro. Vamos soltar isso aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Ele virou. Pegou. Agora ele tem que soltar isso em algum lugar. Então. O que aconteceu? Ele vai. Voltar. E vai soltar do outro lado da esteira. Então. O que vai acontecer aqui? Como a gente vai utilizar esse comando de repetição? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Temos o nosso comando F1. Ele vai virar. Voltar. Só que aí. Ele vai ter que. Dar um giro aqui. Né. Então ele vai dar um 180. Vai voltar. Ele vai pra frente. Eu não vou utilizar o comando fora aqui não. Que é esse F1. Porque realmente. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo com essa repetição. Como utilizá-la. Pior que a gente deve utilizar. Porque olha só. Ele vai voltar pra cá. Aí ele vira pra esquerda. Anda pra frente. Anda pra frente mais uma. Ele vira pra esquerda novamente aqui. Nesse sentido. Vai pra frente. Solta o robô. Será que é isso aqui que a gente repete? Porque aí agora. Ele soltou o robô. Ele vai dar um 180. Ele vai pra frente. Olha que legal. Aqui achamos o comando que repete. Então você já pode começar a fazer isso aqui. Então ele vai virar. Vai dar um 180. Vai pra frente. Vai virar pra esquerda. Vai pra frente. Aqui. Ele vai pra frente mais uma. Vira pra esquerda. E vai pra frente. Será que é isso? Vamos lá. Seguindo o comando. Pegou o robôzinho. Carrega ele pra cá. Vira pra esquerda. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Solta o robô. Beleza. Volta. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Caramba. Ficou faltando um. Então é justamente esse comando aqui que repete. É isso? O comando que repete é pra frente. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Ah. Então saquei. Então vamos lá. E aqui a gente põe o... Pega a caixa. Caramba. Bugou. E aqui ó. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Aqui. Você vem pra cá. Isso. Pra frente. Pra frente. Eu acho que aqui vai. Vamos ver. Eu acho que bugou. Vamos ver. Pegou. Qual que é esse aqui? É o de pegar, não é? Tá. Ele vai pegar agora. Tá. Volta. Ele vai... Soltar. Esse aqui que eu vou pegar. Vamos ver. Acho que agora vai. Pegou. 180. Virou. F1 de novo. Pra frente. Meu Deus. Bugou total ali. Vamos lá. Vamos dar um refresh aqui. Como é que eu tiro isso aqui? Aí. Acho que eu limpei o código. Vamos tentar entender mais uma vez. Ele vai pra frente. Pra frente. Esquerda. Então pra frente. Pra frente. Esquerda. Correto? Aí ele vai pra frente mais uma vez. E pega o robô. Ok. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Ele vai pra frente. Esquerda. Então aqui. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Esse aqui é um comando que repete. Então ele pegou aqui. Deu 180. Pra frente. Esquerda. E aqui a gente vai ter esse comando. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Então. Tira. 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 Beleza. Acho que aqui já vai. Então como a gente estava aqui. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Solta o robô. Caramba. 180. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Aqui já pode ser esse aqui. Pra frente. Pra frente. Esquerda. E pra frente. Caramba. Eu buguei total agora. Vai lá. Isso. Pra frente. Pegou o robô. 180. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Ficou faltando mais um pra frente aqui. Tá bom. Então. Pausa. Ficou faltando um pra frente aqui. Isso. Agora vai. Esquerda. Virou. Pegou. 180. Voltou. Esquerda. Pra frente. Ah. Na verdade. Ficou faltando um aqui. Né? Tá. Então. Foi aqui que estava faltando. Um pra frente. Aí. Agora vai. Esquerda. Pegou. 180. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Pra frente. Ah. Bugou. Ficou faltando 180. Ah. Tá. Então era aqui. Vamos lá. Aqui tem um. Esse é F1. Boa. Caramba. Aí. Pra frente. Pegou. 180. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Ficou faltando mais um pra frente aqui. Então. Oh. Meu Deus. Aqui. Depois do F1. Ele faz o pra frente. Beleza. 180. Soltou. 180. Pra frente. Tira esse aqui. Esquerda. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Agora vai. Oh. Pegou. Aí. 180. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Solta. 180. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Pra frente. Ficou faltando só mais um. Mais um pra frente. Ah. Tá. Eu posso fazer todos os comandos. Legal. Eu não sabia disso não. Eu posso controlar aqui os comandos. Oh. Soltou. E ele foi lá. Vai liberar agora o nosso trajeto. Esquerda. Pra frente. Pra frente. Aê. Caramba. Esse aí foi interessante. Vamos mais um então. Pra vocês pegarem o esquema aqui. Simplesmente se vocês quiserem que eu traga mais desse vídeo aí. Desse algobot. Por favor. Deixem aí nos comentários que é muito importante pra gente continuar. Isso aí. Vamos lá. Aqui trago um androide de construção que tá com defeito. É isso aqui? Tem algumas coisas que tão com defeito aqui. Vamos lá. Ah. Tá falando. Trabalhar alcoobot não tem nenhum problema. Tá vindo pra cá. A gente vai ter que pegar ele. Então qual o comando que a gente vai repetir aqui? Pra frente. Pra frente. Uou. Legal esse aqui, hein. A gente vai ter que abrir essa porta aqui depois. Tá. Vai pra frente. Pra frente. Tá. Pra frente. Pra frente. Direita. Pra frente. Pega o robô. 180. Né? Vem um pra frente. Direita. Pra frente. Solta o robô. Ai meu Deus. Depois a gente vai pegar os comandos que repetem, né? Óbvio. Que solta o robô. 180. Pra frente. Aqui. Achei o comando. Cento pra frente. Direita. Pra frente. Tá aqui. Ai mais um pra frente. Pra esquerda agora. Agora a gente vai pegar os comandos que repetem. Vamos achar aqui no quebra-cabeça. Achei aqui, ó. Pra frente. Ó. 180. Pra frente. Aqui, ó. Esse comando que repete. Então vamos lá. Esse comando repete, ó. 180. Pra frente. Direita. E pra frente. É isso que eu repete, ó. Então, aqui vem um. 180. Pra frente. Direita. Pra frente. Pra 180. E aqui vem outro, né? Que eu entendi, ó. 180. Pra frente. Direita. Pra frente. Ok. Onde é que a gente tava? Acho que a gente tava aqui, né? Que era pra frente. Agora a gente vira pra esquerda. Que ele vai estar nesse sentido. Aperta o botão. Vira pra direita. E vai pra frente. Dá o play. E agora o negócio ficou legal, ó. Pegou o robôzinho. 180. Direita. Pra frente. Soltou o robô. Repetiu o comando. Direita. Pra frente. Pra frente. Esquerda. Botão. Direita. Pra frente. Aê! Não tá morto. Tá tudo bem, cara. Meu Deus. Que joguinho legal, cara. Muito, muito legal mesmo. É interessante isso. Porque você constrói os comandos aqui embaixo. E agora a gente começou a entender como funciona. Você constrói os comandos. E descobre aonde que tá repetindo. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Mas então é isso aí, gente. Esse aqui foi algo bot. Esse aqui já ficou bem legal, ó. A gente tem que vir aqui, pegar ele depois e colocar lá na esteira no final. A partir daqui. É... Mas então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse foi algo bot. Link na descrição se você quiser conferir na Steam. Um joguinho de lógica bem interessante. E espero que vocês brinquem bastante com esse joguinho. Beleza? Ficando por aqui então. Um abraço pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.